Venda de veículos importados em abril registrou uma alta de 3,3% e a produção nacional cresceu 2,1%, confiram. As 11 marcas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, a BEIFA, anotaram em abril último aumento em suas endas de 2,5% ante março de 2022. Esse resultado foi alcançado com licenciamento de 5.033 unidades, das quais 1.500 importadas e 3.533 veículos de produção nacional, quando foram comercializadas 4.911 unidades. Já comparado a abril de 2021, a redução é de 14,1%, 5.033 unidades contra 5.856 veículos. Na importação, as 1.500 unidades vendidas significaram alta de 3,3% ante as 1.452 unidades de março de 2022 e redução de 33,2% ante abril de 2021. Enquanto na produção nacional, com 3.533 unidades, o aumento de vendas foi de 2,1% ante as 3.459 unidades do mês anterior e redução de 2,1% em relação a abril de 2021. Com esse desempenho de abril, as marcas associadas à Beifa fecharam o primeiro quadrimetre, com total de 19.304 unidades licenciadas, 7,7% inferior às vendas dos quatro primeiros meses do ano passado. Ao separar os números de importados e unidades de produção nacional, no entanto, a disparidade ainda é marcante. Enquanto os importados amargaram baixa de 34,6%, 5.405 unidades este ano, contra 8.264 veículos em 2021, a produção nacional apresentou performance positivo de 9,9%, 13.899 contra 12.649 unidades. Em abril último, com 5.033 unidades licenciadas, importados mais produção nacional, A participação das associadas à Beifa foi de 3,7% do mercado total de autos e comerciais leves, 136.338 unidades. Se consideradas somente as 1.500 unidades importadas, as associadas à entidade responderam por apenas 1,1% do mercado interno brasileiro, enquanto as unidades nacionais, com 3.533 veículos, significaram market share de 2,6%.